Como trabalhar com a mutação Diluído Dominante, o famoso Prata Dominante. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, porque aqui atrás eu tenho o meu casal, onde o macho é Diluído Dominante, e já começaram a postura. Se tudo der certo na próxima temporada, podemos ser filhotinhos de Diluído Dominante, que é nada mais, nada menos a mutação mais rara do Brasil, e por consequência também a mutação mais valiosa, mais cara. E é sobre isso que você vai aprender nesse vídeo. Mas desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você não me conhece. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas, e esse é a Calopsita Fiore. Canal de toda semana tem conteúdo de qualidade pra você que ama esse mundo das aves, em especial das calopsitas. Mas vamos lá então, o que tem de tão especial nessa mutação, que está conhecida agora como Diluído Dominante. Gente, essa mutação é fantástica, porque dentre as mutações de corpo, aquelas que alteram a melanina da ave, é a única mutação de calopsita que é dominante sobre o cinza. Significa que se você variar um Diluído Dominante com uma Calopsita Cinza, você já vai ter criote de Diluído Dominante. Diferente de outras mutações, como por exemplo, lá o Trata Recessivo, o Fulgo, até mesmo o Arlequim, ou as mutações mais comuns, você precisa ter dois indivíduos, macho e fêmea, sendo ou coitando aquela mutação. Agora no Diluído Dominante, não. Tendo apenas um exemplar, você já vai conseguir tirar filhotes dessa mutação. E é uma mutação, gente, que chegou há pouquíssimo tempo no Brasil. Então você não vai encontrar em qualquer local. Apenas os criadores mais topos, aqueles que investem mais na criação, é que vão ter exemplares dessa mutação. Confesso para vocês que há pouco tempo atrás, eu nem sonhava em ter essa mutação. Porque os criadores que têm, não vão abrir mão tão fácil. Então a faixa de preços do Diluído Dominante vai estar em torno ali de R$2.000, R$2.500. Então já pensou R$5.000 em um casal? Não é qualquer um que tem esse poder adquisitivo. Mas a oportunidade apareceu e chegou para mim esse casal aqui, chegou já formado. Às vezes acontece de um criador ou outro parar de criar. E ele acaba desovando os seus casais por um preço mais baixo, para conseguir vender mais rápido. E a história é a mesma coisa, a história desses dois casais. Aqui eu tenho um casal Diluído Dominante, o Checha Pastel. E aqui atrás eu tenho um casal de Alutique, que é uma outra mutação super rara também. Mas vamos lá então, vamos focar hoje aqui no Diluído Dominante. Está aparecendo alguns fernizinhos aí de perto. Porque além de ser Diluído Dominante, o casal também é o Checha Pastel ou o famoso Pastel Face. Certo? Então vamos lá gente, vamos falar um pouquinho mais da mutação. Estão percebendo aí nas imagens que essa mutação, ela dilui o cinza natural da caloxica. E fica com um tom prateado muito bonito. E o que a gente percebe é que existe muita variação ao longo das aves Diluído Dominante, ou prato dominante que a gente tem por aí. Por exemplo, tem uma variação que é muito bonita, que a ave fica com uma espécie de capuz preto. Se eu não me engano é chamado inclusive de Black Skull, né? Ou Black Cap, alguma coisa assim. Black Skull, se eu não me engano. Então o capuz preto na cara é muito bonito. Espero já na próxima temporada já ter um filhotinho desse, tá? Porque é com certeza, fica bem diferente, tá? Tudo que é diferente chama atenção e acaba sendo mais valioso. Por isso que o Diluído Dominante ele é tão procurado. Porque ele modifica bastante o fenótipo da ave silvestre, por exemplo, né? Do padrão ancestral que a gente tem. Até mesmo, na minha opinião, mais do que o Yellow Teak. Porque o Yellow Teak é uma mutação de bochecha. E a gente já tinha outra mutação de bochecha, como por exemplo, o próprio Pastel Face ou Queen Face, bem semelhante. Então acabou não modificando muito, mesmo sendo mutação relativamente nova também. Agora, o Diluído Dominante não. Ele vem pra chutar o balde, que é uma ave bem diferente. Isso você pode estar se perguntando. Tá, beleza. Então pra eu ter o Diluído Dominante, eu tenho que adquirir um Diluído Dominante? Sim. Não é uma mutação que surge do nada. Quando a mutação surge, galera, no criatório, esse criador, ele identificando que é uma mutação nova, ele vai refinar ela. O que significa? Vai tirar o máximo de indivíduos daquela mutação. Determinar se é dominante, se é recessivo, se é ligado a um certo, se é autossome. E daí, determinando o padrão de gerança da mutação, ele pode chamar de uma nova mutação. E daí ele começa a vender, vai vender para outros criadores, vai negociar. E aí surgem as novas mutações. O Diluído Dominante, ele tem essa peculiaridade de ser dominante. O que significa? Se você colocar com uma fêmea, ou pode ser uma fêmea e coloca com um macho, não tem problema, que é de outra mutação, você já vai ter a probabilidade, estatisticamente, 50% de Diluído Dominante e 50% no caso de cinza, certo? Mas a gente tem que lembrar que isso é estatístico também. Pode nascer uma linhada só de Diluído Dominante? Pode. Pode nascer uma linhada de nenhum Diluído Dominante? Pode também. E como a gente tem uma mutação dominante, a gente vai ter dois nomes que o pessoal confunde bastante por aí. Então presta bastante atenção. Que é o tal do heterozigoto e do homozigoto. Que eu vou falar aqui, eu sempre falo com meus alunos na escola. O prefixo hétero significa diferente, enquanto que o prefixo homo significa igual. Pode associar com outras coisas também, não tem problema. Tem lá o heterossexual, o homossexual, é isso que significa, hétero diferente. Então quando eu falo que uma ave, ela é de determinada mutação e ela é homozigoto, homo igual. Isso significa que cada cromossomo, vai já um pouquinho mais genética, cada cromossomo que contém o gene vai ter o mesmo gene. Então o homozigoto é a mesma coisa, por exemplo, do duplo fator. Quando uma ave é homozigoto, ela só vai ter aquele gene para passar para os filhotes daquela mutação. Agora quando é heterozigoto, significa que tem um gene na mutação em um cromossomo e no outro cromossomo não tem o gene da mutação. A maioria dos Diluídos Dominantes hoje, eles vão ser heterozigotos. É muito difícil você achar um homozigoto. Para ter um homozigoto, você tem que parear dois Diluídos Dominantes. E geralmente a pessoa quando vai adquirir um Diluídos Dominantes, adquire um só. Ou se você tem um casal de Diluídos Dominantes, você abre o casal, coloca com fêmeas de outra mutação, ou machos de outra mutação, para você agora ter dois casais que podem tirar de Diluídos Dominantes. Então a maioria hoje dos Diluídos Dominantes são heterozigotos, ou simples fator. É o caso do meu Diluídos Dominantes. Beleza? E por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver um Diluídos Dominantes duplo fator ou homozigoto, você vai ter 100% de filhotes Diluídos Dominantes, independente da fêmea que você coloca com ele. Só que daí poderão ser heterozigotos ou homozigotos, daí dependendo ali do cônjuge, né? Dependendo do parceiro. Mas vamos falar um pouquinho agora mais do meu casal, que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse macho, galera, ele tem aproximadamente um ano. A fêmea também, eu sei disso porque vieram amigáveis, eu optei por tirar a milha porque eu quis soltar eles no viveiro e não queria correr nenhum risco deles se enroscarem aqui em algum enriquecimento ambiental, porque é uma ave que eu paguei relativamente caro no casal. Então é óbvio que eu quero reproduzir eles o quanto antes. Mas mesmo assim eu segurei a ansiedade, tá? Fiquei em cega há mais tempo, provavelmente viu o vídeo de quando eles chegaram. Chegaram bem judiados, inclusive o macho, ele está sem cauda até hoje, ele não passou por uma muda de pena assim mais drástica para trocar apenas as asas do rabo. Então ele ainda está um pouco feinho de pena, mas fizeram quarentena, fizeram o exame de saúde antes de poder entrar aqui para o plantel. Na última temporada coloquei ninho, eles estavam meio assustadões ainda, então daí não deixei de reproduzir. E nessa temporada, passado aí mais dois meses de descanso, já tem uns quatro, cinco meses que eles chegaram, eu coloquei o ninho e começaram a acasalar. A hora que a gente vê eles acasalando, olha essa imagem aí, a gente já pensa, pô, vai dar certo, vou ter mais uma mutação rara, esqueça do criado aqui no plantel, tá? E daí começaram a vir os ovinhos. Já botaram quatro ovinhos, mas aí entra o trabalho do criador. Como são casal de primeira viagem, ou talvez como eles ainda são bem assustados, principalmente o macho não estava entrando no ninho para chocar. A fêmea entrava e eu estava vendo o macho muito tempo fora. Gente, eu não pensei duas vezes, é uma mutação que eu desejo, o casal que eu quero ter, então eu peguei os ovinhos deles, estão os dois de fora, e coloquei os quatro ovinhos deles para esse ninho aqui, que é o 13 aqui, que é do Romeu e da Elsa, que é o Romeu e a Elsa. Esse casal aqui é fenomenal, é o meu casal ama número um, apesar que eles botam e tem filhotes também, mas ele está vendo, os dois chocam o dia inteiro, macho e fêmea choca dia e noite. Então é o meu casal que o melhor choca, não pensei duas vezes e coloquei lá para eles chocarem os ovinhos. Daí eles estão aqui, estão acasalando ainda, e pode ser que bote mais um ou dois ovos, daí eu vou deixar para ver se eles aprendem a chocar, porque não é interessante ter um casal que não choca também, eu quero que eles aprendam a chocar também, é casal de primeira viagem. Ou até posso pegar os ovinhos deles, colocar para outro casal, e pegar o ovinho de outro casal para ver se eles aprendem a chocar, o ovinho de plástico, enfim, vou observando e vou tomando as decisões conforme os dias vão passando. Então essa é uma mutação muito bonita que em breve eu vou ter, tem toda uma pitadinha, um temperinho especial, você está vendo que aqui os dois são pastel face? Eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre pastel face, que é uma mutação também muito desejada, valiosa também, mas olha só, você coloca no mesmo filhote, diluído dominante e pastel face, o valor já duplica também. Então aqui foi uma variedade que eu gostei bastante, e como tanto o macho quanto a fêmea são pastel face, a maioria dos filhotes também serão pastel face, até 75% poderão ser pastel face, e alguém pode estar falando que isso já é mais de 60%, pode ser que não, porque se eles forem heterozigotos vai ter 25% de cara branca, o que eu acho legal também, tá? Porque eu acho muito bonito o diluído dominante cara branca, fica fenomenal, e eu quero ter essa variedade aqui também na minha criação. Ah, tem outro ponto muito importante sobre o diluído dominante, que vale a pena falar, tá? É uma mutação que às vezes você não percebe a diluição de ninho, o que significa? O filhote nasce cinza, e daí ao longo do tempo, começam a sair ali as perninhas, você não vê diluição nenhuma, daí você fala, pô, não deu o diluído dominante, então aí você vai tratar ele como um cinza. Se o diluído dominante tem lá o valor de 2 mil, o cinza cara amarelo vai ter o valor de 300, não vai valer mais porque ele é diluído dominante, entendeu? Então todo mundo quer o diluído dominante. Mas, às vezes, depois de 2, até 3 ou 4, troca de pena, ou se pode demorar ali até 2 anos, aparece a diluição das penas. Então daí você percebe que é um diluído dominante. Mas a gente tem que ressaltar que algumas aves, a diluição já aparece de ninho. Esse machinho aqui também, eu acompanhei o nascimento dele, ele era lá do Edmario, o Edmario fez vídeo de quando ele estava no ninho. Então ele é um macho que já tinha diluição de ninho. Isso também tende a ser uma característica genética, tá? Pais que tem diluição de ninho tendem a ter filhos com diluição que já aparece desde ninho. Então já é um ponto positivo pra ele também. Espero ter alguns filhotinhos de diluído dominante pra mostrar pra vocês. Às vezes, reconhecendo o diluído dominante filhote não é uma tarefa tão fácil assim. A gente olha principalmente as penas de voo, as penas da asa, onde a gente vai ter ali metade da asa diluída, ou metade da pena ali diluída, e a outra metade mais escura. Não é que nem um canela, por exemplo, que dilui a perinteira, ou um prata recessivo que dilui a perinteira. Aqui não, aqui a gente tem um degradê de diluição, o que dá essa tonalidade também bem diferente que o diluído dominante tem, o que deixa uma área diferente e logo uma mutação bem valiosa. Você tá gostando desse papo de genética, de calopsita, de mutações? Galera, pensando nesse tipo de pessoa, é que eu criei o meu curso Mestres da Criação. Pra quem não se satisfaz em só criar, mas quer também aprender, quer dominar a arte da criação, esse meu curso tá imperdível, se você quiser saber mais sobre ele, o link do meu WhatsApp tá aqui embaixo. Você clica, vem falar comigo, eu te mando o cronograma do curso, valor, tudo certinho, e se você gostar, você pode ser um aluno do meu curso. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, e até a próxima. E aí Tchau. Tchau.